Bem, pessoal, às vezes eu sou obrigado a fazer vários vídeos que não respondem a todos, respondem só algumas pessoas, mas eu faço, estou aqui disponível para a gente trabalhar e para aprender junto com vocês. Só que tem um detalhe, eu caminho aqui dentro de um fio da navalha, por quê? Porque eu tenho que conversar com pessoas que têm determinada formação e eu tenho que conversar também com pessoas que não têm nenhuma formação. Então, eu tento encontrar uma linguagem que se adapte a todas as pessoas. Então, veja, há pessoas que me escrevem e são técnicos formados, não sei o quê, não sei o quê, e querem que eu fale em detalhes, que use, inclusive, uma terminologia técnica. E, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que escrevem para mim, professor, eu não sou alfabetizado, e aí você percebe que a pessoa está lidando com rudimentos da língua, mas eu tenho interesse no canal, eu estou aprendendo e tal. Então, veja, Brasil é um negócio complicado de você lidar, não tem uma homogeneidade na população em termos de escolaridade. Então, eu tenho que lidar com isso. Então, veja, eu falei para vocês que eu havia errado quando disse que foi feito um recurso de habeas corpus para a PGR. Claro, PGR não recebe recursos, é para o Supremo. Eu errei nisso daí, fiz o vídeo corrigindo o meu erro. Aí apareceu uma moça que me disse que eu errei de novo, porque a procuradoria, PGR, não dá parecer, não dá opinião, dá parecer. E é o que eu falei, opinião. Não, não. Aí, nesse caso, nesse segundo caso, eu não errei. Por quê? Porque eu quis dizer opinião mesmo. Por que eu estou falando opinião? Porque não é um parecer o que ela fez. Se ela considera aquilo o parecer, então aí é exatamente o que eu estou criticando. Ela pode ter pensado em dar um parecer, mas o que ela deu foi opinião. E nesse sentido que eu falei opinião, opinião mesmo. Opinião mesmo. Aquilo não pode ser considerado um parecer oficial. Se ela acredita que aquilo é um parecer oficial e não uma opinião, meu Deus do céu. Então, é exatamente isso que eu critiquei no primeiro vídeo. Não tem sentido aquilo como parecer. Aquilo é uma opinião. Por quê? Porque o parecer, ela tem que ler o que está exatamente sendo pedido, que é o habeas corpus, por conta do que ocorreu. Mas o que ela respondeu, e chama aquilo de parecer, não foi sobre o que ocorreu. Ela pôs os fatos do intercept, que naquele pedido não estão citados. Então, o que ela fez, se ela chama de parecer, é exatamente o erro que eu estou denunciando. Isso não é um parecer, é uma opinião que ela não devia ter dado. Então, nesse segundo caso, não é um erro meu, é a maneira que eu estou expressando mesmo. Eu estou chamando exatamente isso que seria um parecer de opinião. Não é um parecer de maneira nenhuma. Nesse sentido que eu estou criticando. É uma mera opinião. Uma mera opinião sobre o que está acontecendo agora. Agora, se ela enfiou isso dentro do parecer, ela está errada. Ela descaracteriza isso como um parecer da PGR. Ela está simplesmente opiniuda. Tá? Então, é isso, gente. E vamos assim, corrigindo, nos corrigindo e levando a coisa adiante. Por isso que eu não faço edição do vídeo. Que se eu errei, a gente volta, porque a edição não permite essa interação que eu estou tendo com vocês. Tá? E aí vira uma coisa mais autoritária do que já é o vídeo. E eu não fazendo edição, quando eu estou errado, vocês me corrigem. E aí o quê? E aí a gente faz o outro, faz o outro. E vai crescendo a discussão. Vai crescendo a discussão. Vira quase uma forma de interação, como se a gente estivesse em uma grande sala. Cansa, porque você tem que voltar, voltar, voltar. E nem sempre agrada a todo mundo, porque você volta e o cara fala Pô, esse cara falando desse assunto, com tanto detalhe, pra que isso? Mas só assim nós vamos crescer. Vocês tenham paciência. Tem que ter paciência pra tudo. Porque isso aqui não é um canal de partido. Não é um canal que finge ser canal. Sabe? Tem esses caras que fazem uma iluminação assim, fingem que estão falando num canal. Não. Isso aqui é uma coisa caseira, como todo mundo. Sujeito, o cara faz lá uma live falando. Estamos reportando aqui a notícia do dia, querendo dar furo de reportagem. Para com isso. Não imitem aquilo que não existe. Aqui é o que existe. Existe o quê? Um professor tentando fazer um canal para as pessoas crescerem dentro da sua pequena biblioteca, na sua casa. E não faz edição. Essa situação real é que vai possibilitar a gente crescer. As situações fictícias, o cara finge ter um canal, um canal de TV, e não tem, e fica inventando que está dando furo de reportagem, fica com manchete sensacionalista. Isso só depõe contra a esquerda. Isso não adianta nada. Não adianta nada. Então, daqui a pouco, eu estou de volta. Vamos ver aqui.